Há uns anos atrás, né, eu era, tipo, duas vezes maior do que eu tô agora, e eu fui cantar em Itaburaí, cara, do lado da Itachou, num bailezinho que tinha do lado assim na rua lateral, e eu tava muito pesado, e o palco era uma escadinha de madeira, era uma escadinha de madeira, e em cima era como se fosse uma laje, não tinha um corrimão, era parada de pedreiro, baile, aqueles baile mesmo fãs da antiga, pô, quando eu fui subir, aí eu fui dar um impulso, eu catei, como diz na gíria, eu vim catando com a vaca assim, ó, caí lá embaixo, aí caí em cima dos dois moleques, aí o que ficou mais avaliado, eu fiquei sem reação, aí eu olhei pra cara dele assim, pô, mano, desculpa, aí o maluco ficou assim, porra essa pão, aí eu, pô, pega aqui 20 reais, assim, aí eu dei 20 reais pra ele, depois saí pensando, caraca, eu caí em cima do moleque, quase matei o moleque, tô dando 20 reais pra ele, mas na hora eu fiquei sem reação, acho que isso é uma das coisas assim, engraçadas, não hesitadas, e que eu gostaria que não acontecesse nunca mais, não acontecesse nunca mais, não aconteceu e não vai acontecer mais.